Cá estou eu mais um dia para falar sobre uma coisa triste na nossa sociedade, a cultura do estupro. Antes que você fale que a cultura do estupro não existe, vamos, como bons brasileiros, olhar um dicionário da nossa querida língua portuguesa, querinda, da nossa querida língua portuguesa e ver o que significa a palavra cultura. Vamos lá, cultura, no seu significado sociológico, é um sistema de ideias, conhecimentos, técnicas e artefatos, de padrões de comportamento e atitudes que caracterizam uma determinada sociedade. Pois bem, padrões de ideias, de atitudes que caracterizam uma determinada sociedade. Padrão de achar que tem o direito de violar o corpo de uma pessoa sem a permissão dela. Uma coisa que me tira do sério nessas situações de estupros que ganham a mídia são piadinhas que algumas criaturas conseguem fazer com isso. Por exemplo, eu tenho um colega, nós estávamos discutindo sobre aquele caso daquela garota daqui do Rio de Janeiro que foi estuprada por 33 criaturas, e o meu colega falou o seguinte, aspas, que nojo meter nela depois de 30, cara. Ele estava com nojo de ser o 31º de 33, sendo que... Ele não estava com nojo do ato desumano que estavam fazendo com ela, ele estava com nojo de ser o último de 30. A gente sabe que essa cultura está encrustada no nosso cérebro quando a gente ouve essas coisas. Eu até parei de discutir, eu me retirei da discussão. A cultura do estupro faz com que a gente dê respostas automáticas, inocentando o homem e culpabilizando a mulher, como, por exemplo, uma mulher assediada e a amiga dela fala, ah, mas você estava pedindo, né? Cultura do estupro é o pai incentivar o filho a ser comedor. Cultura do estupro é não condenar estupradores, como em alguns países isso acontece. Cultura do medo é oriunda da cultura do estupro. Sabe aquela velha máxima de que todo homem é um estuprador em potencial? É porque nós, mulheres, crescemos ouvindo e aprendendo que nós temos que cuidar com os homens, porque eles são assim. Esses tempos atrás eu recebi no WhatsApp uma mensagem gigante falando que como se cuida na rua, que estupradores preferem mulheres de cabelo preso, mulheres menores. Gente, isso é um absurdo. Parece que é mais fácil ensinar a mulher a não ser estuprada, a se proteger, do que ensinar o homem a não estuprar. Ah, mas tem uma coisa. Homens também são estuprados. Tudo bem, os casos são raríssimos, mas isso acontece. O que eu queria entender é por que mulheres são tão expostas em casos assim, homens não. É raro um homem querer denunciar um estupro. O que faz eles se retraírem e por que com as mulheres tem que ser diferente? Na época do vídeo da queixa, eu falei que as mulheres têm medo de denunciar. Olha a cultura do medo aí, né? Elas têm medo porque elas têm medo de não serem levadas a sério, medo de que pensem que é mentira. Porque elas são vítimas de comentários como o do meu colega. Não interessa a roupa que a pessoa está usando, não interessa onde ela está andando, não interessa se ela é prostituta ou se ela gosta de um harém de homens atrás dela. A partir do momento que ela disser não, é não. Se ela disse não, é estupro. Se ela estava desacordada, é estupro. Ainda nessa coisa da cultura do estupro, sabe o que também entra nisso? As lésbicas que sofrem com pessoas dizendo isso é falta de homem, falta de levar um trato. Elas sofrem com estupros de correção. Outra coisa que ninguém fala é o estupro das prostitutas. Elas sofrem com isso constantemente e elas não denunciam também por puro medo. O mundo é uma merda. E ainda por cima, a secretária da mulher do nosso novo governo é uma evangélica que é contra o aborto, inclusive em caso de estupro. Nossa, que progresso, né, nessa nossa sociedade. Eu vou propor uma reflexão. Quando uma mulher ou garota é estuprada, o pensamento é logo como isso aconteceu. As pessoas tentam encontrar um motivo para que o luto ocorreu. Partindo desse pressuposto, então, todas as mulheres são suscetíveis ao estupro. Todas nós temos motivos, sendo porque estuda à noite e volta a pé sozinha para casa, porque gostamos de ir a festas, porque gostamos de beber, porque usamos shorts no dia quente, porque trabalhamos só com homens, porque falamos palavrão, porque existimos. Isso é a cultura do estupro. Eu desafio qualquer mulher a fazer essa reflexão. Se você fosse estuprada, que tipo de culpa lhe caberiam? Enfim, por hoje é isso. Eu prometo que o próximo vídeo vai ser divertido para tirar vocês um pouco dessa vibe triste do nosso mundo. Um beijo para vocês e até a próxima.